Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Vambora para os nossos temas e vídeos, tudo que vocês deixaram lá na comunidade, a Arizona está fazendo, tá? Então, vamos pensando em novos temas aí para a gente utilizar na próxima semana. Vamos lá! Os empresários turcos de Jayaman se comunicam, tem contato, né? Com Demetrius Demis, será? Não sei, vamos ver, é uma curiosidade de vocês, então a gente vai tirar, tá? Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, vem pra juntinho de nós, se você desejar uma consulta particular comigo, é só me chamar no WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver se os empresários turcos, né? Do Jayaman, eles têm algum contato com Demetrius Demis? Vamos ver, né? Vamos ver se eles conversam, têm contato com a Demetrius. Vamos lá! Cavaleiro de Copas, Quatro de Espadas. Seis de Espadas, seis de Copas. É, aqui me diz que no momento presente me parece que não, tá? Mas vamos lá. Mais de Paus, dez de Paus, cinco de Espadas e o dez de Copas. Olha, gente, é o seguinte, vocês não vão gostar muito do que eu vou falar pra vocês. Aqui me diz que no passado eles, né, tinham até uma... Como é que eu vou falar? Uma comunicação melhor, né? Uma aproximação melhor, ou seja, um caminho melhor aí, mas por aí... Agora não. Quadro de Espadas, seja um distanciamento, um silêncio, tá? Mais, aqui me fala dos seis de Copas, dez de Paus, né? Parece que o passado está voltando, renascendo, né? Parece que eles já sabem, esses empresários, da possibilidade aí de um retorno desse relacionamento entre Demetrius e Dian, tá? Eles não gostam muito não, tá bom? Então, ó, dez de Paus, cinco de Espadas. Valete de Espadas, eles acham que... Eu não sei se eles falam, eu vou perguntar isso ao Tarot, tá? Se eles externam isso, mas na cabeça deles isso não vai dar certo, tá? Eles não... Diria que eles não aconselham muito não, não são muito simpáticos à ideia. Então, sendo objetiva com a pergunta, Liz, os empresários do Turcos, do Dian, conversam, têm contato, se comunicam com o Débora de Jardim? No passado sim, hoje não mais, tá? Inclusive, nem são muito a favor de uma grande aproximação entre Demetrius e Dian, tá bom? Bom, vamos lá. Eu falo em termos profissionais, mas aqui também são coisas de amor, tá? Vamos ver se eles falam, se eles deixam isso claro, se eles falam isso pro Dian, porque eles não têm, né? Que não aprovam, que não acham legal. Vamos ver se o Dian sabe disso, né? E se eles já falaram, já externaram isso para o Dian ou é só a nível mesmo de pensamentos. Os empresários furcos, né? Eles falaram isso pro Dian? Que não são muito simpáticos, a presença de Demetrius na vida dele? Sete de copas. Um parador, dois homens. Sete de copas. A lua, fica só nível dos pensamentos, tá? Eles não falam, não. Não expressam, tá lá. Apesar deles... De eles não gostarem, eles também não expressam o mal. Então, assim, eles procuram se envolver mais sobre o trabalho. Ó, quatro de copas. É o que eles não... Eles não torcem muito pra isso, não, tá? Mas também não vejam que eles estão, não. Fica a nível dos pensamentos. Fica em oculto, sabe? Pode ser que eles conversem entre eles dois, né? Entre eles e mais alguém. Mas, assim, diretamente pro Dian. Falar da vida pessoal dele. Não, tá? Então, não vejo aqui uma metida de culé aqui na vida do Dian. Assim, tão direta, tá? Mas, pode ser que eles deixem, assim, entre linhas, né? É... É... Explícito, né? Eles não... Não simpatizam muito com a presença da Demetrius na vida do Dian, tá? Deixa eu só ver se o Dian e a Man, será que ele tem consciência de que os caras não gostam? Será que ele já percebeu isso? Já sacou? Porque eles diretamente não falaram, mas o Dian pode ter sacado já de alguma forma. O Dian já sacou? E os empresários públicos não aprovem muito da Demetrius. Vamos ver. Vamos ver se o Dian já sacou. O Dian, ele até, ele já sacou, tá? Mas ele até entende que ele acha que os caras pensam com a cabeça de empresários, né? Visa um lucro deles. Ele tem consciência assim. Ah, desfavos, desfavos, desfavos pra eles. De alguma forma, esses empresários deixam transparecer um pouquinho de insatisfação em relação à Demetrius, tá? Ele sabe, mas eu não vejo ele sem valor profissional, tá, gente? Ele sabe que é muito mais por conta do trabalho, não é uma coisa pessoal com a Demetrius, tipo, ele não gosta da Demetrius. Não, eles acham que é uma questão mais a nível de trabalho, né? Do profissional e não questão pessoal, que eles acham que a Demetrius seja ruim, não. Mas a Demetrius talvez nesse momento não seja bom na cabeça deles para o Dian, tá? Então tá aí, gente, sim, eles, eles, eles... O Dian tem uma consciência disso, está claro o Dian, tá? Beijos, tchau, tchau, gente.